Olá, boa tarde. Esta é a decoração de Natal do Shopping Salvador. O tema deste ano foi como se fosse o Natal em Paris. Então temos aqui a Torre Eiffel, embelezando o Natal deste shopping. Shopping Salvador em Salvador. Então depois vocês vão ver algumas imagens de como ficou bonita esta decoração. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 com guins e em vendas de guins também, né? Olha pra tirar uma foto, não te liga a terra? Tem que olhar pra mamãe tirar a foto. Aqui, o carroceu... Aqui, alguns alguns que foram que eu vi no céu, onde eles... Dizem que crianças menores de seus anos estavam acompanhadas com os pais, que eles precisavam. Só é permitido que crianças, eles conseguem a máxima de 1,30m, passam para o chavalo menor, e aí, pedindo que sigam essas orientações. Então, o carroceu, o dinheiro, e na sala. Posso chegar até ali? Não, só não pode ficar. Não! O carroceu... Ah, é a carruagem parisiense! A carruagem parisiense! É... E assim, houve assim uma aceitação do povo desse Natal parisiense? Ah, você tá até vestida como uma parisiense de bônus! Eu sou uma francesinha! Você é uma francesinha, é! E essa carruagem aí, é bem das antigas, né? A cidade de Paris, né? A linda! A linda! Parece que é o carroagem da Bâmbara, da... É, da Cinderela, né? É! E esse cavalo que é o sucesso, né? É, o sucesso, né? É, o sucesso, né? Mas não pode tirar retrato, não cabe nenhum, né? É, o sucesso, né? É, o sucesso, né? É, o sucesso, né? Vai mostrar como vestisse rocinho em Paris! Aí, a polícia é um... Especiada em Mainzer, como vestir em Paris. E aqui, tem como que trouxe um carrinho de turismo. E tudo bem. Tudo parece. Aqui tem, jogue uma moeda e faça o seu pedido Todas as moedas na fonte serão doadas ao Instituto dos Cegos da Bahia e ao Hospital do Sul de Maltes Além de poder realizar um desejo, você estará praticando o bem Então é como se fosse a fonte dos desejos Como eu disse, cada parte inferior, aqui foi armado tipo uma loja, né? Aqui nessa, é, chocolate Lindor, chocolate A gente tem que ir lá, ali o cavale vai por aqui, ó, vem cá Se vocês gostaram de conhecer a decoração Natalinho, Shopping Salvador Com esse destaque para Paris, vocês dão like e escrevem no nosso canal Muito obrigada Então, Natal em Paris Onde eles procuraram retratar, assim bem, o bairro Boêmio, o carrocelos Fui em Paris, as lojas de chocolate, de vinho Então, obrigada e até o próximo Tchau, tchau Obrigado.